Nossa casa premium de hoje está dentro do condomínio Yacht Club de Americana. Com uma vista privilegiada de frente para a represa, essa casa se destaca pela localização e exclusividade. Construída em um terreno de 441 metros quadrados, essa casa de altíssimo padrão tem cômodos amplos para melhorar sua qualidade de vida. Ao todo, essa residência possui quatro suítes com ar-condicionado, sala de TV, academia, lavabo, piscina e uma garagem para até 10 carros. Agende agora sua visita. MyPlan. Mudando rotas, traçando planos.